Eles estão em Goiânia há três meses. Moram de forma improvisada numa casa alugada no setor Novo Horizonte. Por aqui falta tudo. Não tem móveis, nem armários, apenas camas e colchões pelo chão. A casa não tem cozinha. Eles precisam ir até o imóvel ao lado para fazer as refeições. E apesar de todas as dificuldades, fazem questão de dizer. Aqui vivem bem melhor do que na Venezuela, mas precisam trabalhar. Todos eles são bastante jovens, com idades entre 23 e 27 anos. Todos eles também frequentaram uma universidade, são formados, eles estudaram na Venezuela, mas não encontram oportunidade por lá. Por isso vieram para o Brasil. Por exemplo, a Noely Mar é formada em administração. A Gessibete é formada em engenharia de manutenção. O Josep, ele também é administrador. E a Olimar é chefe de cozinha. Mas aqui no Brasil, aqui em Goiânia, onde eles vieram buscar ajuda, buscar uma nova oportunidade, eles estão dispostos a tudo. A trabalhar com limpeza, com odiaristas, na construção civil. O que aparecer como oportunidade. É isso. E até agora, nesses meses, aqui em Goiânia, já apareceu alguma oportunidade, algum trabalho? Não, ainda não apareceu nada. Só os diários, mas o trabalho não. A crise econômica e política na Venezuela foi o estopim para a saída do país. Eles contam que o salário mínimo, equivalente a um dólar, não dá para comprar um quilo de queijo. Ao lembrar de casa e da família, eles não seguram as lágrimas. Pois sabem que muitos passam dias sem ter o que comer. De três comidas que tu puedes comer ao dia normal, comes uma. Josep não comia carne há mais de seis anos. Porque lá não tem, lá é muito... Não dava, ou seja, o suerto mínimo não te dava para comer. Eles chegaram ao Brasil com o apoio de Antônio, que há décadas trabalha como voluntário na ajuda humanitária. Todos estão aqui legalmente e contam com a solidariedade para construir uma nova realidade e ajudar quem ficou para trás. O que nós pedimos agora para os empresários que estão nos vendo, você que tem uma empresa, você que quer nos ajudar, o que nós precisamos para esses meninos são trabalho. São todos profissionais liberais, 90% são profissionais, mas não estão olhando para o curso superior deles, querem trabalhar em qualquer coisa. No dia 23 de janeiro, eles se reuniram em Goiânia e cantaram o hino da Venezuela em tom de esperança. Depois, na notícia da autoproclamação de Juan Guayadó como mandatário interino, numa espécie de governo paralelo e de oposição ao de Nicolás Maduro. Há milhares de quilômetros de casa, tentam manter a esperança de dias melhores. O que vocês mais querem agora? Trabalho? Trabalho, porque com isso nós vamos ajudando a família.